Aquelas travadas de CPU Nossa Eu só, galera Sou melhor que todo mundo ai Garagem Puta, não tem intermite O que é? Esse jogo é brigado, uso de CPU Tá com 80, 90 Aí o OBS começa travando Inserção em 10 segundos F*** F*** Agora meu chat é só em japonês Na O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desatilha Marotando Eu vou mandar pro lado ali O Jader O Jader ali já Nossa O cara fazendo bandido ali Do escudinho e tudo É, joga Eu já quebrei todos os bagulho dele Vamos botar aqui Não tem intermite, querido Não tem intermite Não tem intermite, eu falei Tá um pitom Não acredito Eu meiei, ele tá indo na direção Mav Nossa, olha esse cara mano Tu me smoke aqui Eu não sofro dano, eu sou muito pinta Ah, eu desisto desse jogo Tá onde, tá onde, tá onde? Tá na lavanderia Aqui, eu meiei Ah não, eu pati Fim pati Fim pati Ficou, acabei de entrar Ficou, eu vi barulho, achei que tinha alguém Onde, 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 onde Miada academia Tá muito miada Aham, uma bala né Drona primeiro, Andresa Tem que ir na academia aí, então? Não, eu não sei que eu olhei Eu não tava nem olhando pra tela Vou já dar calma, Chief Cai ainda na lavanderia ali Naquele alçapão Pela cozinha? Joga o drone primeiro, vê se não tem ninguém ali Tu cai Mata o cara na garagem Então tá bom, o meu outro cara tá na academia Tá Dá pra entrar né? Na garagem, procura primeiro Primeiro faixa L Tá Na garagem Caralho, mano, tem um musk desde o início da live Carro branco, talvez ele tá Carro branco Carro branco Carro branco Ah, tem um buraco Talvez estão os dois aí dentro Tem um da academia aqui A outra Deve tá lá no banheiro Lá em cima Deixa eu cair, vai O outro tava ali também Pega a bola e plata Cuida esse buraco Tem a academia aqui dentro Eu não peguei ele não, Patrick É um tiro sem nada Ah, batatei Tá direita Até da bomba ele tá É aí, mas tá da bomba Tá pra ver ele um pouquinho Se for pra direita É ali tu vê ele Ultimo inimigo sobrevivente Nossa, a planta tá do carro já Fica sem bala na arma, hein, Patrick Eu dronei os armas Estou andando na bateria Dá pra ver a porta também A porta da esquerda dá pra ver o barco ali Tô vendo o passo Essa porta a gente vê Pode olhar a academia Que isso? O cara dando ré no Kibbe Pra cima de mim aqui Que cena ridícula Olha isso Acho que ele achou que tava plantado na academia Não achou não? Aqui ó Isso Caralho de quase mim Caralho um pulo ainda pra trás Mano, o Matheus mais cabuloso. Ele veio da academia porque ele foi de costa. Obito. Obito. Silenciador na arma do Hulk, vou ter que tirar. Mantenha a área e as bombas protegidas. Pega com as placas de cerâmica malística. Retroar da Lai na conta. Não, reforça não. Você tem separado? Eu tenho, eu tenho. Espera 10 segundos e espera. Tá. Só quebra. Quebra de duas aqui. Vai dar merda. Espera aí, espera os carrinhos. O outro eu quebro? A outra eu fico aqui? A do outro lado? Nossa, vai morrer todo mundo. Eu vou ficar aqui dentro. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Isso ai. Olha só. Olha só. Olha ai amigo. Olha, spawnou no Garden aqui. Está atrás da câmera do Garden. Tem um atrás da câmera. Tem um atrás da câmera. Tem um atrás da câmera aqui. Eu estou escalando. Cala. Está sendo marcado. Eu estou marcando outro. Estava puxando vocês ai. Ah velho, estou bugando. Porra, sério? Pegaram. Que merda. Não sai não, só você. Ele está aí. O cara está de frente para a porta grade. O que? Aí mesmo, na esquerda, na esquerda. Aí mesmo. Aí, atrás da torre. Pô, moleque. Achei que ia dar merda, mano. Deu merda, né? Eu fui muito burro, mano, eu fui muito burro, mano, eu fui muito burro, eu corri que nem um idiota, que nem uma batata Mano, eu fui marcando o cara em tempo real, tipo um all-hack pra vocês, todos morreram pro maluco, velho Eu corri e fiquei jogando mouse de uma mão pra outra, assim, foi ridículo Você é ridículo Ah, nossa, que grosso, que grosso Castelho, vem jogar o Rainbow Six, Castelho Vem? Vem pro Rainbow Six Carrega mouse Não, eu tô viciado no outro lá O The Division? É Que nível aqui? Atraso de vida Ah, vai, isso da hora só é o que você joga, né, o filha da puta O resto é uma bosta O The Division é muito bom, mano, nossa É bom pra caramba, mas é um atrasinho de vida Não é atraso de vida, porque não dá view, você só se importa com view É, o Thrys, mano, Thrys é muito impressionante Eu quero ser rico, eu quero comprar um golzinho bola Então posta Minecraft Vai comprar um golzinho bola? Isso é coisa de quem joga CS Minecraft compra Jaguar Ferrari Lampo 10 segundos pra inserção É daí pra cima Ah O cara não tem aquilo que merece na vida, né, queridos É verdade, isso aí é pura verdade Você vê, eu faço vídeo de Rainbow Six Ando de busão Os cara que faz vídeo de Minecraft da Ferrari E o caso da Eric que faz vídeo do Hitler anda de avião Será que dá pra morrer com Minecraft ainda, mano? Dá tempo? Ah, cara Ah, agora eu acho que já era Não sei Não queria ser muito específico Aonde? Ai ai, filho da puta Eu atirei minha aqui Ó, tem alguém na casa aqui Que chato, mano Deve ser mulher Ah, era Doc Era Doc Era Doc Fica da puta Pô, mas safadinho Pô, Snipes A time Que isso? Não tem nada ainda Vamos tomar no cu Como que eu vou virar platina não matando ninguém, velho? Como é que a gente não viu o cara ali? Mas é isso, mano Todo mundo rushou E o cara o que? O cara olhando pra porra O cara tava aqui entrando ao redire Vocês estão em live ou alguma coisa do tipo? É, eu tô gravando O Drizzt tá em live O... acho que o Snife Que está em live, né? BBB BBB, né? Ah, sim, filho Você entrou na sala Live de Rainbow Six, velho Oh... Pirata não entra Acaba de entrar no confessionário Que eu senti a dizer Sobre o Gamer Patife Ah, eu acho que assim O Gamer Patife Ele é uma pessoa boa Mas ele tá jogando Dá pra ver que ele tá jogando Então... É... O meu voto é mais por afinidade mesmo Porque... Eu me aproximei muito de outras pessoas E ele foi o que eu menos me aproximei Mas é isso aí, Brasil Conto com o voto de vocês É... E o importante mesmo é... É ser verdadeiro Porque o Brasil tá vendo Filho da puta, ele acabou de votar em mim Voto aberto ainda Que cuzão É o jogo, né? A gente tem que votar em alguém O Castanhari deve muito na vida dele ter treinado pra entrar no Big Brother Não, ele deve ter muito assistido no Big Brother, mano Treinou sim Castanhari, você não mandou vídeo, Castanhari, pro Big Brother? Não, 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 não Castanhari, você mandou... Você não quis escrever um BBB? Eu tenho certeza que ele fez um vídeo mega editado Tipo os do Nostalgia, assim Se um dia rolar BBB pra Youtuber Essa... É a minha vida É, não preciso disso Recarregando a bonita Quem matou no meu trabalho... Meu marido tem dois empregos Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos Deixa eu sorrir, cara Fudeu 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 Ajá Não, não Só tem esse número Só tem que fazer isso Você nunca vai ficar do Big Brother Não, inclusive Vou ser o cara do Big Brother Co friction Na haben A Grazie a gente é o único que conseguiu tirar essa porra A Sabrina Sato também, mano Ah não, é verdade A Sabrina ainda é ex BBB Não, não Mas a Sabrina eu nem lembrava que era BBB Fudeu hein Sniper, agora fudeu hein Não deu pra fechar a porta da garagem lá, fudeu Agora fudeu Ele falou muito desesperado mano E galera, fudeu na porta da garagem 3 a 0, os caras com a menos Fudeu, fudeu Pro player é assim querido Quebrando janela, não é ele que ta quebrando Na base ainda, parado Nossa, ta aqui Qual base? Ele ta onde, ele ta onde? Na saída da academia Esse cara é bom velho Fudeu Fudeu Eu não consigo matar ninguém pro jogo Esse cara é bom, merece platina Eu fico brincando de andar pelo mapa só A parte legal de jogar De jogar com controle Ela acaba no pvp Mano, eu vou ser bronze pra sempre Não é possível Nossa, eu nunca mais vou jogar com com o Nofax, pp2o Essas batatas Não da, ranked com batatão eu nunca mais jogo Cara, me deixaram no bronze eterno nessa porra Eu posso chamar o time inteiro aqui da INTZ Não, o que me salvou Foi jogar aquela Nunca